Finalmente a disputa da medalha de ouro da categoria do arco recurvo masculino aberto. Já se posicionando em campo o juiz e os técnicos para esta competição. E agora os atletas entrando no campo de competição. E agora os atletas entrando no campo de competição. E agora os atletas entrando no campo de competição. O Raoni Chai Net City da Tailândia tem 36 anos e é o número 9 do ranking mundial. Estamos perto de saber então quem será o campeão paralímpico desses jogos na categoria do arco recurvo individual, masculino. E vamos então ao início, disparando no alvo 2, Hounichai Net Siri, da Tailândia. Oito pontos. Oito pontos também de Golan Rezara Rimi. Nove pontos de Net Siri. Sete pontos agora de Rai Rimi. Quinze pontos. Dois pontos à frente, Net Siri, faltando uma flecha para disparar. Ele larga, marcando nove pontos. Tem agora 26 no placar. Já garante o primeiro set com 26 pontos. Rai Rimi, que tem 15 pontos. Uma flecha a mais não fará muita diferença no score. Ele marca oito e tem 23 pontos. Temos então a vitória do primeiro set do carandês, Hounichai Net Siri. Anilija Net Siri. Temos então a vitória do primeiro set do carandês, Hounichai Net Siri. É, oito pontos. Temos, gente. Temos, gente. . 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 10 pontos para o Golan Rezar Rahimi. 8 pontos. Golan Rezar Rahimi, que já tem 10 e 10 nas suas duas primeiras flechas. Liderando por 3 pontos este segundo set. Marca ali mais 10 pontos. Ele garante o segundo set. Fica só aguardando a confirmação do juiz no alvo. 9 pontos na última flecha de Henry Chan e de Siri. 29 a 26 provisoriamente a pontuação do iraniano. Fica só aguardando a confirmação do juiz no alvo. A pontuação de Golan Rezar Rahimi. 3 flechas de 10 pontos. Pontuação perfeita nesta segunda série. Fazem então agora 2 pontos de 7 a 2. Olha, China e Siri que inicia agora a terceira série. 8 pontos. 8 pontos. 9, 2, 3, 3, 4, 3, 4. 8, 1, 2, 3, 4. Quarta flecha de 10 pontos seguidas do arqueiro iraniano. 8, 2, 4, 3, 5. Maraca, mais oito pontos, tem 16 pontos no placar nesse momento. Nove pontos de Golan Reza Rahimi. Terceira flecha de oito pontos nessa série de Henry China City, 24 pontos no placar, 19 para Rahimi. Oito pontos, 27 a 24, vitória neste sete, Golan Reza Rahimi tem 4 a 2. E os Jogos Paralímpicos desde sua primeira edição em Roma no ano de 1960 já tem competições do tiro com arco. Quarta série dessa disputa pela medalha de ouro do tiro com arco nos Jogos Paralímpicos do Rio. Vai levando vantagem Golan Reza Rahimi, da República Islâmica do Irã. On the China City, inicia sua série, marcando 10 pontos em sua primeira flecha. Agora na Rahimi com 10 pontos também. 10 pontos, né, Siri? 10 pontos de Rahimi. 4 flechas seguidas de 10 pontos nesta terceira, nesta quarta série. Ponto ação perfeita de Rahimi, 30 pontos. Agora Golan Reza Rahimi. E já tem 20 pontos acumulados nesta série. 30 pontos também de Golan Reza Rahimi. E eles dividem os sete. Um ponto para cada queiro, 5 a 3. Linda disputa pela medalha de ouro. Esses arqueiros mostrando porque é que estão aqui. Pontuação perfeita dos dois na quarta série. 3, 4, 3. Projeto de Golan Reza spare. 4, 3, 3. Por favor, vamos lá. Vamos lá. In this fourth end of the match for the gold. E agora iniciando a quinta e última série da disputa pelo Ouro. Nove pontos de Netsiri. O Rahimi agora que se prepara para o disparo. Segura um pouco mais do que o normal e marca nove pontos também. Oito pontos de Handshai na Netsiri. Nove pontos, um ponto à frente. Golan Reza Rahimi do Irã. Última flecha de Handshai Netsiri. Oito pontos. 25 pontos para Handshai Netsiri da Tailândia. E agora Golan Reza Rahimi. Nove pontos. Campeão paralímpico. Medalha de ouro. O iraniano Golan Reza Rahimi. Que linda disputa. Esta disputa pela medalha de ouro para a Olímpica do tiro com arco. Medalha de prata para Handshai Netsiri da Tailândia. Muito bonita essa disputa. Parabéns aos dois arqueiros. Os arqueiros se cumprimentam. Recebem os cumprimentos também dos seus técnicos. E ali o arqueiro. O arqueiro. Golan Reza Rahimi. Novo um. Recebendo um beijo do seu treinador. Medalhista de ouro e campeão paralímpico do Irã. Golan Reza Rahimi. E você está gostando dos Jogos Paralímpicos do Rio? Não esqueça de deixar para a gente uma mensagem através do Twitter. mais saud 쇼�ão. Música. OK, Beto. Obrigado.